Oi pessoal, hoje eu vim gravar o vídeo organizando o meu cantinho da bagunça, mas antes eu não esqueço de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Então, bora lá pro vídeo. Eu acabei de acordar, eu acordei na estante, por isso que eu tô com essa cara de sono e também com esse cabelo bagunçado que eu dormi. Eu sou feio em trocar e eu ainda não fui no café, mas primeiro eu vou arrumar o meu cantinho da bagunça, mas eu vou mostrar, é onde tava a minha cozinha e eu vou mostrar lá agora como tá tudo lá, que eu vou realizar tudo hoje. Ai, como tá? Olha pra aquilo ali. Eu vou arrumar tudo isso. Primeiro eu vou com essa parte, essas duas partes e depois eu vou arrumar a terra. Vou começar a tirar todas as barbies, as bonecas e todas as coisas que estão aqui em cima. Pronto. 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 Vamos lá. Agora eu vou tirar as coisas ali de baixo e daqui também. Vamos lá. Agora eu vou tirar as coisas ali de cima. Eu vou jogar esse papel todo no lixo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Pronto. Aqui eu já arrumei, ali e ali. Agora eu vou tirar essas coisas do chão e vou colocar as bonecas aqui e as coisas de escola ali e outras coisas, outros brinquedos na luzinha. Então vamos começar a organizar as coisas. Eu vou começar a organizar as coisas de escola ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ali embaixo eu vou colocar todos os livros. E se tiver muito limpo aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui nessa sacola meus papéis Eu não quero mais Tá tudo riscado Tá tudo riscado Tá tudo aqui Aí eu vou colocar aqui Só falta agora Eu varrei o chão Vou mostrar Já tirei tudo Só falta varrer Ali tá as bonecas Eu tô muito cansada Agora eu vou Varrer aqui Já varrei o chão Nossa hora tá ali E agora eu vou mostrar como ficou Tudo pra vocês Aqui Ficou essa do meu boletim Que eu pendurei E esse papelzinho que eu fiz ontem Ficou o nome do meu canal Aqui ficou um monte de folha De ofício Que era desenho Caderno de escrever Lápia de cor aqui Ficou um tricado Ali ficou tipo duas gavetinhas Toda coisa Aqui ficou cadernos e livros Ali que é a casa da Barbie A roupa das minhas bonecas Uma bola Meus desenhos E aqui ficou todas as minhas Barbies Com as minhas bonecas Mais Barbie Mais boneca E aqui tem LOL Só que eu não tirei aqui Tem LOL Mais boneca E acho que tem que fazer um pouquinho de Barbie E organizei tudo ali também E tô muito cansada agora E eu vou finalizar o vídeo Tô muito cansada Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar Seu like Ativar o sininho Se inscrever no canal Também se esqueça de comentar E patear E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau